Movimento na rodoviária de Porto Alegre aumenta 25% na véspera do feriadão de Páscoa. Estimativa é que mais de 50 mil pessoas devem deixar a capital até sábado. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que preço do ovo de Páscoa subiu mais do que a inflação em Porto Alegre. O estímulo ao cooperativismo no Estado por meio das casas de economia solidária. E ao vivo em nosso estúdio, uma entrevista sobre o Dia Mundial de Luta Camponesa. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Na véspera do feriadão de Páscoa, é intensa a movimentação dos gaúchos para passar o Dia Santo com a família. Na rodoviária da capital, a estimativa é que o fluxo de passageiros aumente 25%. Pela rodoviária, cerca de 55 mil pessoas vão deixar a capital até sábado. O movimento maior está sendo hoje. Ninguém quer perder o almoço da sexta-feira santa com a família. A procura por passagens é tão grande que as filas dos guichês já estão assim, fora da rodoviária, já nas calçadas. Ai, pelo amor de Deus, não pensa aí que tivesse tanta gente. Que coisa impressionante. Aliás, a gente em tudo que é canto é essa cidade hoje. Não sei se vai ter passagem agora. Eu liguei e só tinha 15. Ah, tem que superar, né? Não adianta ter paciência. O senhor para a última hora? Sim, né? Porque eu trabalho, ainda saí um pouco antes para conseguir comprar. Mas eu vou conseguir. 350 ônibus extras devem garantir a viagem de todo mundo. Embora nós tenhamos, né? Já ter tido colocado as passagens com 27 dias de antecedência, hoje é um dia que as pessoas chegam, né? Para viajar e aqueles passageiros considerados de última hora. Portanto, não só na parte do atendimento que fica prejudicada, né? Também as transportadoras estão revendo alguns horários, né? Para suprir alguma dificuldade que eles tenham para atender alguma determinada localidade. Também na freeway, o movimento é intenso. No final do dia, o fluxo em direção ao litoral era de 60 veículos por minuto. E o feriadão de Páscoa é um dos mais violentos nas estradas gaúchas, com média superior a 7 mortes por dia. Por isso, autoridades do trânsito já iniciaram a fiscalização da Operação Viagem Segura. Até a meia-noite de segunda-feira, mais de mil policiais vão aplicar testes de bafômetro nas rodovias e estradas federais. Momento de cuidado e muita atenção para pôr o pé na estrada. Dentre os feriadões, o de Páscoa é considerado um dos mais violentos no trânsito, principalmente por uma característica peculiar. É um feriado onde as famílias se deslocam das suas residências para visitarem os seus parentes, e normalmente no interior, no interior do estado. Então, muito cuidado, muita cautela na condução desses veículos, porque o excesso de velocidade associado a ultrapassagens irregulares é o maior fator de causa de acidentes com vítimas fatais. No ano passado, neste mesmo feriado, o número de acidentes se concentrou na BR-290, a Freeway. Dados estatísticos revelam que a maioria acontece na quinta-feira e no sábado. Esse feriado, em tempo de dias, ele se equipara ao carnaval. Por quê? Porque agora nós teremos o acréscimo de mais um dia, o Tiradentes. Então, o fluxo de veículos certamente vai aumentar por causa desse dia a mais. Nós vamos colocar motociclistas para ficarem fazendo ronda nas estradas, e também vamos trabalhar com radares, tanto fotográficos quanto estáticos, e também temos 152 etilômetros, o vulgo bafômetro, justamente para que as pessoas saiam de sua residência e cheguem no seu local de destino com vida. Cerca de 80 mil automóveis devem passar pela Freeway em direção ao litoral neste Feiradão de Páscoa. Segundo a Concepa, são esperados 38 mil veículos até o final desta quinta-feira, e outros 42 mil na sexta-feira. A movimentação também deve ser intensa para quem for ao interior do estado pela BR-290. Você vê agora imagens do pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Neste momento, em direção ao litoral, passam 41 carros por minuto. E quem vai viajar quer saber como vai ficar o tempo nos próximos dias. Lívia, como é que vai ser o primeiro dia deste Feiradão de Páscoa? Vinícius, o tempo só vai estar bom mesmo para quem pretende descansar, pois o vereado começa com chuva em todo o território gaúcho. Quem vai pegar a estrada nesta sexta-feira rumo ao litoral ou para a metade norte do estado, deve ficar atento. Há risco de temporais com fortes rajadas de vento. Amanhã, o tempo será chuvoso na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 27 graus. O litoral norte tem chuva ao longo do dia. Pela manhã, faz 19 graus em Torres. Possibilidade de trovoadas e granizo na serra. Em Vacaria, os termômetros marcam 21 graus. Previsão de muita chuva na região central. A mínima é de 19 em Santa Maria. Chove ao longo do dia também na fronteira oeste. Em São Borja, a máxima é de 28 graus. E na véspera do feriado da Páscoa, a notícia para o consumidor gaúcho não é das melhores. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que o preço do ovo de chocolate vendido aqui em Porto Alegre subiu mais do que a inflação. Será que o consumidor gaúcho notou que o principal produto da Páscoa está menos doce? Muito caro. Muito caro. Subiu. Coelhinho vai estar pobre esse ano. Se pagava ano passado 20 reais um ovo bom, agora está pagando quase 30. Para esse ano aí está diferente os valores. Os preços aí estão bem diferentes do ano passado. É assustador. Entre as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas, Porto Alegre foi a que registrou o aumento maior no preço do ovo de chocolate, 7,7%, entre abril de 2013 e março de 2014. O índice é superior à inflação acumulada no período, que foi de 7,16%. As maiores fábricas não estão no nosso estado, então tem toda uma logística para trazer esse produto para cá. A matéria-prima também não é produzida. A região que produz é mais para o norte, o cacau, que é a matéria-prima principal dos chocolates. Então isso tudo encarece. Então a nossa logística aqui no sul é mais cara que nos outros estados. Eu que tenho quatro filhos aí está bem complicado. Os maiores vão ficar na caixinha de bombom mesmo. Os ovos que menos subiram foram os de 150 gramas. E os que mais subiram foram os de 500 gramas. Então se a pessoa fizer uma boa pesquisa, ela consegue neutralizar parte desse aumento que houve. Mas tem que bater perna. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os desafios da agricultura camponesa no país e no estado. Nós já voltamos.